A CIDADE NO BRASIL Meu Deus, eu morro por ela, e a ausência dela provoca meu choro. Ela é a luz que me ilumina, deusada minha sina, minha estrela de ouro. Ela é a luz que me ilumina, deusada minha sina, minha estrela de ouro. Ela é a luz que me ilumina, deusada minha sina, minha estrela de ouro.